A chamada lei antifumo que proíbe o consumo de cigarros, cachimbos e narguilês, por exemplo, em ambientes fechados públicos e privados, está valendo desde dezembro passado. As novas regras também acabam com os fumódromos. Veja agora na reportagem da redação da NBR. Agora, a lei é nacional. Está proibido fumar em local de uso coletivo, como no trabalho e em restaurantes. Eu sou a favor, eu concordo, acho que esses limites devem ser respeitados. Eu sou de São Paulo, em São Paulo isso já é aplicado, já foi muito bem assimilado pelas pessoas. E todo mundo tem que ter o seu espaço, eu acho bacana. Fumódromos e áreas para fumantes em ambientes coletivos públicos e privados também estão proibidos. Na minha opinião, essa lei é procedente, deve ser respeitada, em prol do bem-estar de todos nós. Com a nova lei, os fumantes não vão ser fiscalizados. A responsabilidade é dos donos dos estabelecimentos comerciais. Vamos ter que, com educação, abordar e pedir com licença, desculpa, mas é lei, senão o estabelecimento que vai ser multado, né? E cada vez a multa vai dobrando, então temos que nos prevenir. A multa para o estabelecimento que descumprir a regra pode variar de 2 mil a 1 milhão e meio de reais. Em casos de reincidência, a autorização para o funcionamento pode ser cancelada. E para garantir que a lei seja aplicada, a Vigilância Sanitária fará fiscalizações. É importante que o dono do estabelecimento delimite as áreas que é proibido fumar, de acordo com as normas que estão na lei, que ele sinalize, que ele não forneça cinzeiros nessas áreas, por exemplo, e que ele oriente o seu cliente. Quanto melhor o cliente estiver orientado, quanto mais clara a sinalização visual, menos problema ele vai ter. Também não pode mais fumar em lugares coletivos que tenham cobertura, teto, toldo, parede e divisórias, como varandas de restaurantes e pontos de ônibus. O fumo em locais fechados só é permitido em tabacarias, cultos religiosos, caso faça parte do ritual, centros de pesquisa e estúdios de filmagem, quando necessário para a produção da obra. A lei não restringe o uso do cigarro em vias públicas, nas residências ou em áreas ao ar livre. Fumar será permitido em restaurantes, desde que em área aberta, e haja algum tipo de barreira, como janelas fechadas e parede, que impeça a fumaça de entrar no estabelecimento. A lei antifumo proíbe também a propaganda, amplia as mensagens nos maços de cigarro e obriga os pontos de venda a reservar 20% do espaço visível ao público para mensagens sobre os males do fumo. Segundo o Ministério da Saúde, 11,3% dos brasileiros fumam. E o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no país, principalmente por conta de doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer, como de pulmão e laringe. Já entre os fumantes passivos, eles têm 30% a mais de chance de ter complicações respiratórias. O fumante passivo, hoje em dia, acredito que seja a pior forma de fumar, por conta até da falta de filtro dessa situação. Então, para quem não fuma, é muito importante esse tipo de lei. E já quem fuma, querendo ou não, tem que se adaptar. Legenda Adriana Zanotto